Sobre as manifestações clínicas decorrentes da lesão de nervos periféricos, existem algumas alterações importantes. Quando nós conversamos sobre o conceito, nós falamos que há uma conexão entre sensibilidade e motocidade. Pois bem, as alterações clínicas decorrentes dessa lesão, logicamente, envolvem a parte motora e a parte sensitiva. Então, o que podemos conversar sobre isso? Existe uma alteração da função motora, cujo conceito foi bem claro nesse sentido, que pode se desenvolver como uma fraqueza muscular, como hipotonia da musculatura e como uma atrofia muscular. Se você tem dificuldade de distinguir ainda entre tons e trofismo, nós conversamos sobre isso no vídeo sobre avaliação neurológica, você pode observar. Mas hipo é diminuição, hipo significa uma diminuição do tônus, tônus é o grau mínimo de contração que o músculo pode ter. E trofismo diz respeito mais ao volume e à massa da musculatura, que aí você olha e diz, nossa, fulano está mágoa, ou seja, está com aquele musculozinho fininho, diz respeito a isso. Por que não vai à nutrição? Tem lá a lesão e aí não vai à nutrição e acontece isso. Outra coisa importante a ser destacada, existe uma perda de reflexos profundos. Claro, se não há uma possibilidade da transmissão do impulso, como é que vai então o reflexo? Outro ponto importante são as disfunções e sensibilidades, ou seja, haverá uma alteração tátil, térmica, dolorosa e vibratória. Isso tudo decorrente de alteração da sensibilidade. Por quê? Porque nós vimos que existe uma conexão entre a sensibilidade e a motricidade, que são próprias do nervo periférico. Se há uma lesão, altera a motricidade e altera a sensibilidade. Outra coisa interessante a se destacar é ataxia e tremor podem estar presentes, secundariamente a uma fraqueza muscular. Conversando com vocês sobre as lesões propriamente ditas, vamos falar sobre inicialmente a lesão do plexo braquial. Plexo braquial divide-se dentre muitos nervos, no axilar, no músculo cutâneo, no radial, no mediano e no narco. Professora, a senhora está falando sobre todas aquelas divisões, subdivisões, anterior e tal? Não. Por quê? Primeiro, é mais para aqueles profissionais saudicos que fazem as cirurgias, que envolvem esses detalhes. Não cai tanto em provas, sim, uma questão ou outra. E como desde o princípio do nosso canal nós conversamos com você, que é a que trata-se mais de uma revisão, a gente pega os pontos mais importantes. Portanto, o que temos a falar para você é sobre o plexo braquial propriamente dito. De uma forma resumida e clara, ele se subdivide em fasciclo lateral, fasciclo medial e fasciclo posterior. Sobre o fasciclo lateral, ele dá origem ao nervo músculo cutâneo e ao nervo mediano no feixe lateral. Sobre o fasciclo medial, ele origina o nervo na e o nervo mediano, neste caso, em seu feixe medial. O fasciclo posterior, por sua vez, dá origem a um nervo radial e ao nervo axilar. Então, o plexo braquial é importante. Subdivide-se em fasciclo lateral, fasciclo medial e fasciclo posterior. Isso aqui é para esclarecer para você de onde vieram esses nervos, que nós estudaremos de uma forma mais pormenorizada. Pois bem, do fasciclo lateral, tem origem o músculo cutâneo mediano em seu feixe lateral. Do medial, o nervo na e nervo mediano em seu feixe medial. E do fasciclo posterior, por sua vez, os nervos radial e axilar. Tudo bem, agora nós estudaremos de uma forma mais clara alguns desses nervos para que você consiga distinguir onde foi a lesão, a musculatura envolvida, o dermatoma e assim por diante. Vamos, então, conversar sobre o nervo axilar, que faz parte, por sua vez, do plexo braquial. Cada um desses nervos que nós falarmos, nós vamos contar para você a nível de dermátomos e miótomos. Ou seja, dermátomos são as alterações possíveis sensitivas e miótomos a parte da musculatura envolvida, a modicidade em si e as possíveis repercussões decorrentes da lesão. Então, no caso do nervo axilar, ele está relacionado com a raiz nervosa C5 e C6. O que significa dizer que essa regiãozinha aqui, ó, essa partezinha cinza aqui, provavelmente uma lesão terá alteração de sensibilidade. No caso do miótomo envolvido no nervo axilar, a musculatura, no caso do miótomo, né, é o deltóide anterior, médio e posterior. Essa regiãozinha aqui do ombro e o redondo menor. Então, você pode observar essa região a nível de modicidade está envolvida. Que função aqui o deltóide médio, por exemplo, faz? Faz a abdução, junto com o redondo menor tem as rotações que a gente já falou outrora, para não ficar repetitivo, nem muito grande o vídeo. O mais importante é saber que o dermatoma está relacionado com a parte sensitiva e na mesma região, a musculatura aqui envolvida está relacionada com a parte motora. E as repercussões oriundas do nervo axilar, de uma possível lesão? Logicamente, está envolvida com a parte sensitiva e a motora, porque lá no conceito nós falamos que justamente há essa integração que o nervo faz entre a sensitiva e a motora. Portanto, há repercussões sensitivas e motoras. No caso, perda ou diminuição da sensibilidade cutânea neste local aqui, que a gente mostrou para você. Essa perda ou essa diminuição vai estar relacionada com a intensidade. Naquela classificação que nós vimos, se é neuropraxia, axontimese, ou os graus de 1 a 5 das classificações e possíveis lesões. E ele vai ter dificuldade em abduzir o ombro, que é uma função precípua do deltóide médio, e dificuldade na rotação lateral do ombro, precípua junto ao deltóide, principalmente aí do redondo. Depois do nervo axilar, vamos conversar sobre o músculo cutâneo. Nesse caso, o dermátomo referente ao nervo músculo cutâneo é C5 e C6. Só para a gente lembrar aqui, o axilar, C5 e C6. Músculo cutâneo, C5 e C6. Mas só que pega mais essa região em verde. Você pode observar aqui. No caso do miótomo relacionado ao músculo cutâneo, estão dando correspondente o coraco braquial, o bíceps braquial e o braquial, como você pode observar nessa figura aqui. E as repercussões que podem decorrer de uma lesão. Perda ou diminuição da sensibilidade cutânea local, que a gente mostrou aqui em cima, que corresponde à tabaqueira anatômica e o dorso do polegar. E nesse caso, por conta disso, o paciente tem dificuldade para fletir o antebraço a respeito do nervo radial. O dermátomo correspondente ao nervo radial, aqui são as raízes de C6 a C8. Ou seja, essa regiãozinha em vermelho, que corresponde à região posterior do braço, do antebraço e da mão. Aqui você tem uma visualização única, mas ele pega essa região posterior, braço, antebraço e mão, que corresponde à raiz C6 e C8. Só lembrando, essa regiãozinha cinza aqui corresponde ao axilar. Mas nesse caso, nós estamos referindo aqui a seta morta para você, a partezinha vermelha correspondente ao dermátomo do nervo radial. E sobre o miótomo? Fizemos questão de citar para vocês aqui os músculos, mas eles correspondem à região posterior do braço e do antebraço, como você pode observar aqui na figura. Ou seja, tríceps braquial, anconel ou anconel, de acordo com o que você preferir, os supinadores, o bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor na do carpo, extensor comum dos dedos, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador, extensor do dedo mínimo e abdutor longo do polegar. Atenção aqui para o abdutor longo do polegar, porque tem um testezinho interessante. Uma vez lesado aqui o abdutor longo do polegar, vai ter um teste que vai estar relacionado a ele. Então, resumindo, essa área aqui do miótomo corresponde à região posterior do braço e do antebraço. E as possíveis repercussões dado uma lesão de nervo radial. Perda ou diminuição da sensibilidade cutânea local, ou seja, da região posterior do braço e antebraço, e também da mão. Perda na extensão da mão, do antebraço, e dificuldade na extensão desse antebraço, correspondente à musculatura aqui envolvida. E também tem um sinal bem característico, que é a mão caída ou mão em gota, que refere-se à incapacidade em realizar a extensão do punho, dedos e polegar, porque a maioria aqui são os extensores, então ele está com a mãozinha caída. E por estar com a mão caída, se você for passar uma órtese para o seu paciente, você tem que, então, corrigir a circunstância da mão caída. Nesse caso, uma órtese deve impedir o estiramento, então, desses extensores de punho, dedos e polegar, estabilizar o punho desse paciente, permitindo, então, a extensão passiva de dedos e polegar. Até porque, se assim não for feita, vai ter encurtamento, fora uma fraqueza, e aí, por conta desse encurtamento, é a necessidade desse paciente utilizar essa órtese. É isso aí, pessoal! Obrigada por assistirem a mais um vídeo, e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar os amigos.